E aí galera, tudo bem com vocês? Sou o Gin Shooter, voltei com a continuação da DLC The Fallen, no pesadelo. E aí pra galera, tem alguma coisa de bom pra mim? Só um incremento campeão, nenhuma arma de nível laranja pro pessoal, também os itens Decafitação, dois crito médicos, parafusos, valeu pangaria, vou aceitar outras missões secundárias que estão aqui, mais uma pessoa desaparecida. Vi seu bilhete Jazir, quem é esse tal Sabet, ele devia trazer algum remédio pra vocês? Sim, sim. Ele costumava trazer ervas frescas toda semana, mas já faz um tempão que não ouvimos falar nele. Eu sei, ele deve estar morto, mas não podemos ter certeza, você não conhece o cara. Ele queria ser um dos sem rosto, ele não se deixaria ser morto tão facilmente. Tem alguma ideia de onde eu possa procurá-lo então? E a febre? Ainda precisa daqueles remédios, né? Ele vivia numa cabana naquela ilha rochosa. E sim, ele sempre guardou o remédio lá. Tenha cuidado. Se aconteceu alguma coisa com o Sabet, não há motivos pra sorrir. Mais uma missão secundária? Jazir, quem desenhou isso? Ah, isso não é importante. O garoto continua desenhando e eu jogando tudo fora. Mas, sobre o que é isso? Algo que deixou o garoto obcecado. A mãe dele pegou um trabalho em Haran antes do surto e deixou ele com os avós. Ela ia mandar um presente pra ele, eu acho. Mas sabe o que aconteceu? Não importa, apenas jogue fora. Tadinho, Coro. Tu é cruel, hein? Então esse tempo todo o garoto tava esperando por um presente? Jesus. É triste, eu sei. Mas quanto mais cedo ele se acostumar com a tristeza, melhor. E fala sobre esse cara, o Sabet. Qual era o trabalho dele antes do surto? Ele era um guarda florestal, orgulhoso e corajoso. Sempre disse que se sentia melhor na companhia de animais do que de pessoas. Sim, eu conheço o tipo. Então ele era o ideal para o sem rosto? Não. A ideia veio depois. A princípio ele não acreditava. Foi só quando ele recebeu a bênção da madre que decidiu ajudá-la a alcançar seus objetivos como podia. Foi quando ele começou a te trazer remédio. Cuidando de uma das necessidades de nossa comunidade, sim. Ele ainda vivia na cabana? Tem bastante chão até lá, especialmente a pé. E essa é a coisa mais especial sobre Sabet. Ele não tinha medo. Não dos monstros. Tampouco da escuridão. Ele andava pela noite como se não fosse nada especial. É uma linha bem fina entre a coragem e a loucura, não é? Ele é que nem a bruxa? A Dália? Ah, então... Você é um dos sem rosto. Vai me deixar falar com a madre? Você acha que ele falaria com o estranho? Não. Mas você está no caminho certo se deseja se juntar a nós. Seja paciente. Qual o seu nome? Kyle Crane. Gishuder. Você tem uma longa estrada pela frente, Kyle Crane. Não se afaste dela. Isso pode te ajudar em sua luta. Quero não. É tudo o que temos a dizer por hora. Descartar essa bagaça. Você pode sair agora, novato. E olha lá. O Coroa me expulsou. Ele já foi humilde, hein, Coroa? Te dei várias morais. E agora está me expulsando... ...no teu barraco. Na tua fazenda. Vou fazer primeiro essa missão aqui, ó. Essa missão secundária. Seca. Fica bem aqui. Fica aqui perto. Galera. Quero redimir... ...de um equívoco que eu cometi... ...na gameplay anterior. Quando eu subi... ...para o nível 6... ...de motorista. Eu tinha liberado... ...essa habilidade. Carroceria reforçada 2. E após ter liberado... ...essa habilidade... ...eu tinha dito... ...que a carroceria que foi liberada... ...é a carroceria traseira do Bugri. E na verdade não é. Ela já estava liberada. Foi a... ...a carroceria do teto. Que eu vou mostrar para vocês. Aqui está. Foi o teto. Essa parte traseira já estava. Você não nos conhece... ...mesmo assim nos ajuda. Pela glória da madre... ...ou pelo ganho pessoal. Eu... ...olha, eu só quero ajudar. Então somos aliados agora... ...mas isso não é o bastante. Ei, eu não entendo. Espera. Corrigi meu equívoco. Venha para cá, vem. Opa! Você não. Talvez estejamos... ...te perdendo desculpas, Kyle. Você nos ajuda... ...e mesmo assim... ...não confiamos totalmente... ...em suas intenções. Entendemos que deve ser duro... ...esperar que alguém... ...louve a madre... ...sem ver o sinal. Eu não tenho nada para esconder. Minhas intenções são puras. Eu estou aqui para ajudar. Vá ao lago conhecido... ...como o Olho do Sol. Curve-se diante da madre... ...e você receberá a sua benção. Nós te convidamos... ...a apresentar-se, Kyle. E aí, brutão! Cadáver... ...do demor... ...do... ...suicida, galera. Vocês viram? Eu bati nele... ...arremessei a arma... ...e explodiu... ...e slow motion. Muito irado. Tomem! Fiquem perto dele mesmo! Tomem! Ai, na trave. Só um tasquinho. Ai, foi muito. Volta. Vai quebrar. Não quebrou. Já tinha luteado? Sai, Kwan! Não! Ai! Não é para ter atropelado ele. Explodiu! Vou olhar para trás e batir ele... ...no carro... ...na carroça que está... ...virada. Toma! Levantei ela! Tadinha da viral! Vem atrás de mim, vem! Vou precisar do seu cadáver! Não! Por que tu parou, sua besta? Toma! Trouxão! Uai! Ué! Eu nunca vi essa cerca aqui... ...encostada no carro? Eu esquivei... ...e fiquei parado na cerca? Tá, né? Dei ter rolado bug... ...quando eu... ...passei com o carro ali... ...quebrei a cerca. Prontinho! Falei que ia precisar do cadáver dele. Maneiro! O efeito do sol na minha carroça! Socorro! Vem, vocês estão vindo! Vem, vocês estão no lugar! Está em perigo! Olha lá! O efeito do sol naquela... ...cobreira! Vai, carro! E foi lá em carroça! A minha carroça não sai do lugar! Ué, caramba! Qual foi? Que bagaça que tem aqui... ...que não deixa o meu carro subir? Pô! Que bosta, velho! Ai, suicida! Toma! Cadê o cadáver dele? Quero me encaruflar... Ah, está aqui! Ah, não é! Uou! Bati! Bati no chão! Melhor ter batido! Melhor do que ter batido! Isso aqui não tem nada a ver com você! Na árvore! Não mata o sobrevivente, não! Minha arma vai acabar matando sobre o sobrevivente! Minha arma, no caso... ...o efeito... ...eletricidade! Que nem no gameplay anterior! Fui salvar o... ...sobrevivente! Que está sendo mordido por um zumbi! Bati... ...com um taco de... ...beisbol! Que também tem o efeito... ...eletricidade! ...e descarregou... ...uma descarga elétrica! No sobrevivente ele morreu! Maldito! Toma! Toma! Noc foi... Ela foi bater nele! Bateu na minha arma! Cheguei! Ei! Tô aqui! Socorro! Me ajuda! Ajuda chegou! Preciso recuperar o fôlego... ...desesperado! Obrigado pelo que você fez! De nada! É só fazer um pix! Na minha conta! Não... ...dar dinheiro pro Wayne! Como deu! Aqui tem essa máscara! Cerimonial! E o cadáver... ...que deixaram aqui de isca... ...para o fugitivo! Peguei nenhuma arma de arremesso... Cadáver da... ...viral... ...desapareceu! E esse saco que eu peguei foi dela! O cadáver é dela! Aqui tem uma... ...bem... ...uma... 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 ...válvula! Válvula não! Tem que interagir aqui com... ...a manivela que eu peguei! Manivela? Fica atrás! Aqui! Sai do lugar! Pô caramba! Tu tá... ...complicado de... ...de... ...te pilotar, hein! Aqui, galera! Onde tá vazando essa água aqui? É só usar a catraca! Mostrar no mapa a locação! Pra vocês verem! Fica bem aqui, ó! Não deixa ser uma manivela, né? É uma catraca! Essa ferramenta! Como se fosse uma manivela, sabe lá? Não entendo de ferramenta! Só entendo de jogar! Ah! O airdrop caiu lá pra trás! Não vou lá! Até agora, no jogo, não consegui pegar um airdrop! Só cai pra trás! Pra onde... ...eu não tenho que ir! Pra onde eu quero ir! Não cai airdrop! Matar esses zumbis! Atropelá-los! Aqui tem bastante zumbis pra atropelá-los! Tem que fazer isso, galera! Pra poder subir de nível de motorista! Se não... Vou jogar e jogar e não vou subir de nível de motorista! Então, eu vou subir já! É o próximo nível! Nível 7! Acho que vou subir agora! Pronto! Subir! Ei, espantalho! Isso! Não tá batendo no meu carro! Homem! Não, não! WTF? Aqui, galera! Tô colocando pra frente! E o personagem não vai! É que na primeira gameplay Tinha um carro aqui Que eu explodi! Tinha um barril vermelho Que eu atirei nele! E aí explodiu O carro que tava aqui! Ele desapareceu! Como vocês podem ver Que ele não está aqui Na minha frente! Mas ele está Como se ele estivesse invisível! Estou colocando aqui pra frente! Não vai! Vai dar uma travada aqui Como se tivesse Um carro aqui ainda! A carroceria dele! Tá, né? Menos magasmo? Não! Recuperei a gasura Que eu quebrei! Difícil! Vai dar uma peça boa pro carro Nível 4! Que beleza! Eu já tinha essa peça! Eu acho que eu tinha suspensão Mas se eu não me engano Eu acho que Tração é Tração não tinha não Peguei agora Que beleza! Depois eu vou vender Suspensão nível 2 Que eu já tenho Motor nível 3 Talvez eu coloque Se eu comprar As outras peças Níveis 3 Eu sabia O caminho, galera Mas eu tive que Interagir com aquela porta Para atualizar O objetivo O objetivo É a segunda tubulação Tá, galera? Até saí Para mostrar para vocês Que eu esqueci De fazer isso Aqui, ó Tem aquela primeira Tubulação ali Essa primeira aqui Primeira da direita E a segunda Da direita Contando da direita Para a esquerda E a segunda Tubulação Tem mais duas Para lá O caminho Para entrar É por aqui Foi mal Por ter Esquecido De Falar E mostrar Para vocês Antes de eu Entrar aqui Na tubulação Eu fiz Meio que No automático Vamos desligar Na terra Eu vi ele com a esposa Lá nas montanhas Ah, peraí Você estava aqui O tempo todo Eu não estou mentindo Caralho Ela parecia melhor Talvez até tivesse curada Agora eu sei Que você está mentindo Ninguém se recupera Mentalmente depois Desse tipo de coisa Vou te dizer O cara Eu vi com meus próprios olhos Nada disso Ele se matou Ela morreu O garoto acabou Nas ruas Ela achava que era uma Caçadora de bruxas Ou algo assim Quem? A segunda filha? Não, idiota A primeira Ah, sei Mas não tem bruxas aqui não Só tem esses malditos zumbis Ele sempre bebeu demais Ficava bêbado Batia nela Ela teve um aborto Deu tudo errado Depois disso Ele não se matou É mesmo? Então onde ele está? Você me mostra o caminho? No meio dessa praga De zumbis aí? Tá maluco? Ah, forra-se Logo a gente vai ficar rico Não vamos ter que nos preocupar com ele Ou se ele está vivo ou morto É, é um bom plano Mas eu estou preocupado Já ouviu falar sobre o tal de estrangeiro? Ouviu falar o quê? Algum filho da puta Está fazendo trabalho sujo para eles Se eles não têm coragem de fazer Ele vai e toma a frente O cara me xingou A linha de frente, é? Porra, isso é besteira de super-herói Trate de crescer Foi só isso que ouvi Sim, você ouviu merda Cristo do céu Será que vocês podem calar a boca? Tem gente tentando dormir aqui Podemos dormir quando isso acabar, cara Eu vou dormir agora E é melhor você fechar os olhos também Quem você acha que vai carregar as coisas? Merda Pior que ele tem razão Ok, ok Só pare de reclamar Reclamação vai ser eu arrancar a sua cabeça Calem a boca vocês dois Maneiro Ouvindo o diálogo dos caras E agora Vamos para a porradaria Não apaguei a lanterna, galera Porque se eu tivesse a lanterna acesa O que está acontecendo aí? Um deles ia ver a minha lanterna acesa Ai, arma Volta aqui Toma Menos um Ai, minha arma passou por dentro dele Que absurdo Ai, que delícia Mete o pé, sabe aí? Que delícia Estourei o crânio do cara Ainda tomou Ainda eletrocutou esse outro aqui Vem cá Bate que eu te bato também É recíproco Não é para doer não Para te matar Ah, qual foi a arma? E olha Toma Ai, que delícia Mais um que perdeu o crânio Ai, peguei armas de remesso Descarta Essas bagaças Os zumbis que os caras estavam se falando Se referindo Melhor dizendo Estavam falando Deles Ah, de novo Armas de remesso Ih, subi o nível aqui De motorista Esqueci Tinha esquecido Que tinha subido Mais um nível de motorista Agora sim, mecânico Nível 3 Liberei Descarta essas bagaças Ganhei peças Níveis 3 Não ganhei Que bosta Meu Deus O que está acontecendo? Não me machuque Eu me rendo Eu me rendo Se rende mesmo, é? Desliga essa lanterna Tudo bem Tudo bem, chefe Já entendi Eu já vi esse uniforme antes Vocês são o que sobrou Da gangue do Ryze, não é? Nós Não sei Ao certo Eles não me disseram Acabei de entrar Para de mentir, filho da puta O que estão fazendo aqui? Eu não sei Eu não sei Você sabe que eu estou a um passo De te matar, não é? Tá bom Tá bom Eu falo Tudo que eu sei É que o chefe tinha um plano Envenenar a água E saquear todo mundo A gente trouxe alguns cadáveres Atirou eles na água Jesus Seus doentes Quem é seu chefe? Onde ele está? Eu não sei Já te disse Acabei de entrar Eu não queria fazer isso Juro Ah é? Só seguindo ordens Vamos ver o que o Jazir Diz a respeito Vamos ver se ele está afim De ouvir desculpas Peraí chefe Não faz isso Eles vão me lixar Não quero morrer Não assim Já me bateu Vem Toma Ai me bateu de novo Dessa vez me arremessou para trás Tome E mais choquinho Eletrocuta ele Vai Ai Que lindo Toma Já morreu Já Isso Fica dançando aí Cadáver Peguei o queimato cruzado O cadáver dele Peguei a arma de arremesso Peguei Tchau 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 Jazeera, eu tô na estação de bombeamento. Manda a gente pra cá o mais rápido possível. E não deixa ninguém beber dessa água. O que aconteceu? Alguns bandidos atiraram cadáveres na água. É questão de a gente tirar os corpos e a água deve ficar boa de novo, entendeu? Claro, muito obrigado. Vamos tratar disso o mais rápido que der. Guardei as armas no estoque. Depois que o senhor lembrar, eu pegarei elas e as venderei. Mais um nível de confiança alcançado. Deixa eu ver se eu irei nessa missão principal. É bom, nem é na mesma. Deixei meu carro aqui parado. Você mostrou que acredita verdadeiramente que o que está fazendo é o certo. Em breve você será um de nós. Como eu ia falar, o palo educado me interrompeu. Deixei meu carro parado estrategicamente. Sabendo que eu ia descer por aquela tirolesa. Ah, tem mais ainda. E aí, essa caixa aqui. O arrombamento é muito difícil. Vai dar uma peça boa. Peça do carro. Aí, demordou. Deu peça nível 3. Vem cá, demordou. Matei o irmão seu. Na gameplay anterior. Arremessando a arma. Vou te matar da mesma forma. Tomou choque. Já perdeu o capacete. O capacete dele aqui no chão. Destruído. Vem na corrida, vem. Ah, vai jogar a pedrinha não. Toma. Vai jogar a pedrinha nada. Queria te matar na corrida, mas... Você preferiu pegar a pedrinha. Vai, para de dar choque nisso. Opa, peguei uma arma de nível de laranja no cadáver dele. Machado de bombeiro. Mortal. Mas só tem 1488 de dano. Que bosta. Não vou nem equipar. Grafitar e colocar a pedrinha nessa arma. Porque eu tenho muito pouco dano. Ai, eu fiz. Um strike. Um strike. Um. Vamos tirar os demais cadáveres não? Só esse aqui. Tá bom? Vamos perder tempo. Opa, mandei um drift. Ai. Que bosta. Lascou. Mete o pé. Os caras estão armados. Até os dentes. Pensei que fosse. Algum evento que apareceu. Para salvar algum subveniente. De zumbi. É. Vem cá. Vai fazer eu gritar. Vai fazer eu morrer, desgraçado. Ladrão miserável. Vai. Ah, vamos lá nos caras. Não vem em mim não. São eles que estão fazendo barulho. Praga. Não sou eu não. Ah, os caras estão atirando em mim. Eu vi o traçante passando por mim. Olha lá. Isso, vamos lá. Vai lá. Vai lá. Vai matar. Os bandidos. Sai da frente, virais. Vai matar um. Olha lá. Os virais. Sapecando. Os bandidos. Lá lá. Estão engolindo. Os subviventes. Bandidões. Vem, viral. Vem. Atirei você isso. Sinal. Minha camuflagem. Ia passar o efeito dela. Ué. Ganhei. Ai, galera. Os virais me ajudaram a ganhar pontos. De. Confiança. Ha. A tropa. A tropa que mataram. A tropa que matou, melhor dizendo. Os bandidos. E fizeram. E essa tropa fez. O que eu. Ganhasse. Os pontos de confiança. Beleza. Agora eu mato vocês. Vou também arrombar. Essa van da polícia. Da ambulância. Não, polícia. Bosta. Tem bastante kits médicos. Aí por isso eu não preciso arrombar. Outra. Ambulância. No caso é aquela lá que eu. Ignorei. Alguém aí? Precisamos de ajuda. Se você pode me ouvir. Tá bem perto. Estamos presos aqui em casa. Meu marido tá morrendo. Por favor, alguém. Nos ajude. Não precisa ficar desesperada. A ajuda já vai chegar. Ota. Foi abrir a porta do carro, galera. Vocês viram? Ai, arma de nível cinza. Que bosta. O personagem atravessou a porta do carro. Ai, antes de abri-la. Ai, suicida. Safado. Ele ia explodir na minha caroça. Se eu não tivesse visto suicida. Certamente eu teria morrido. Quando eu estava dentro do carro. De novo. Maneiro. O efeito do sol na minha caroça. Tô pra cá que a mulher pediu ajuda. Deixar meu carro parado aqui. Mais uma ambulância. Que eu não vou arrombá-la. Para não perder tempo. Ali tem a caixa vermelha de arma. Que eu não perco tempo em arrombá-la. Tem loot isso aqui? Tem. Essa caixa aqui é médio. Difícil. Difícil. Já, já. Irei arrombá-la. Errou. Ai, morreu. Toma. Ai, que delícia. Destruí o crânio dela. Vem cá. Ai, que delícia. Mais um crânio destruído. Ainda eletrocutou aqui o cadarro. O cadarro é da viral que eu já tinha matado. Ah, o airdrop só cai em lugar longe. E, ao contrário de onde eu tenho que ir. Eu só parei aqui para poder salvar esses sobreviventes. E vou salvá-los. Freio, esturmo e motor. Só faltam... Faltam duas peças. Tração. E suspensão. Ai, eu coloco... As peças de nível 3. No carango. Vem camuflar aqui. Sinto muito interromper a sua refeição. Toma. Toma mais. Ué? Sumiu o som? Ih, agora que apareceu o som. Do zumbi morrendo. E do efeito. Eletricidade. Parando de eletrocutar. Por favor, nos ajude! O cadáver dele. Já falei que ajuda já está chegando. Já chegou na verdade, né? Toma! Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Ai, errei. Não quer outro abraço. Toma! Ainda está vivo? Aô, tomou choque lá atrás. Lá embaixo. Toma também. Ai, que lindo. Ah, lá. Eletrocutor geral. A descarga elétrica atingiu até o zumbi. Mas não. Tem zumbi ali fora. Está disparando. Acertando a descarga elétrica no zumbi que está ali fora. Porque eu tinha matado antes. Antes de entrar. Ai, que lindo. Tomem. Descarga as elétricas. Vai levantar por quê? Toma mais choquinho. Levanta não. Ai, errei. O cara que queria acertar, acertei o de trás. Deu um pouquinho de camina. Pronto. Gastei esta minha porra, elas. Encher mais rápido. Ainda está vivo? Toma. Isso, samba aí. Vai dançando. Entrega de roubado. Está no resto de delas. Ai, toma. Eletrocultor geral. Mais um que morreu. Morreram. Ueta. Está olhando para onde? Para o teto, sozinho? Ah, galera. Vou dar uma paradinha rapidinha aqui com o controle. Deu uma travada. Mas é porque as pilhas descarregaram. Vou trocar aqui. Enquanto estou falando com vocês, já estou trocando. Eu deixo já as pilhas de reservas aqui do meu lado. Para não perder tempo em pegá-las. Achei que estivesse bugado. Pronto. Pronto. Só tampar aqui. Tampei. Liguei. Pronto. Foi mal, galera. Não esperava que as pilhas recarregáveis iriam descarregar nesse momento. Durante a gameplay. Que no Daylight eu uso um software de gravação que não tem como pausar a gravação. Ele é mais antigo. Os que eu tenho que pausam a gravação. Que são quatro softwares que eu tenho em dois. Eu consigo pausar a gravação em dois. Eu não consigo. E os dois que eu consigo pausar a gravação. Não tem como gravar o Daylight. Porque o vídeo fica cheio de lag. Por causa do setup do meu PC. Que não suporta. Com esses dois softwares. Um desses dois. Junto com um Daylight rodando. Obrigada. Obrigada, senhor. A gente achou que não ia conseguir. Olha. Nós não temos nada. Não temos nada de valor para te dar pela ajuda. Mas posso prometer. Que você sempre vai encontrar abrigo por aqui. Valeu. Obrigado. Então, galera. Esses dois softwares. Dos quatro softwares que eu tenho. Os dois que consigo pausar a gravação. Quando acontece algum imprevisto. Que um deles eu uso. Quando eu jogo a gameplay de Mirror's Edge. Guardar essas armas aqui também. Poder vendê-las depois. Então, eu poderia ter pausado. Se eu estivesse usando um deles. Mas não tem como. Não guarda isso não. Porque se um desses dois softwares. Estiver rodando junto com o Daylight. Eu consigo até jogar o Daylight de boa. Sendo que a gravação do vídeo. Sendo que a gravação do vídeo. Após assisti-lo. Após gravar e quando for assisti-lo. Fica cheio de lag. O próprio vídeo fica travando. Então, não tem como assistir. Não tem como gravar. E posteriormente assistir. É por isso que eu uso um outro software. Que é mais antigo. Para gravar as gameplays do Daylight. Eu estou acostumado com os bugs. Que aparecem no Daylight. E quando o meu personagem. Quando o personagem olhou. Automaticamente para o teto. Achei que era um bug. Aí quando eu olhei para baixo. Não estava conseguindo mover o personagem. Eu olhei para baixo. Para as minhas mãos. E eu vi que o controle estava desligado. Aí eu percebi que não era um bug. E sim. O controle que. As pilhas recarregadas. Estavam descarregadas. E descarregaram. Melhor dizendo. Ai suicida. Vem cá. Zumbi grávido. Ai. Tem outro aqui do meu lado. Esquerdo. Eu escutei o barulho. Quando eu fui. Me afastar. A gente tinha. Tinha acabado de explodir. Quando eu fui me afastar. Assim que eu percebi. Os dois fizeram barulho juntos. Mas eu tinha escutado. Um suicida do lado esquerdo. Vou arrumar essa outra caixa aqui. Muito difícil. Para ver se me dá uma peça. Melhor do que já tem. Nível 3 turbo. Eu acho que já tem. Já tem já. Se eu não me engano. Já tem. Os zumbis são altos. O quenho tem que subir. Poder apagá-los. Olha lá. Sobe um andar. Para poder apagar esses zumbis. De novo. O pessoal está cheio. É, brutão. Aí. A zumbia dele. Tomou. Vai jogar essa bagaça em mim, não. Toma. Toma choquinha aí. Isso. Fica dançando aí. Na onda. Do choquinha. Quer choquinha também? Toma. Ai, que lindo. Isso. Dança. Vai. Brutão. Estou aqui. Te bati. Vem para cá. Vai dançar. Não, não. A minha acerta não. Mas eu te acerto. Toma. Choquinha. Toma, Choquinha. Duquendo. Tomou. Ai, o Choquinha fazendo o brutão. Pesadão. Dançar. O cadáver dele. Não. Não. O que é o zumbi que estava aqui? Ah, está aqui. Vem cá, meu filho. Valeu para os pontos de espelho. Que eu ganhei contigo. Vai, interage. Isso. Volta. Para a esquerda. Ah, ainda há trave. Atenção, eu estou aqui. Sai do lugar. Não saiu do lugar. Até que, enfim. Aquela caça e tua caça. Torre de caça, né? Cabana de caça. O jogo chama. Eu chamo de torre de caça. Tanto faz. Essa caixa branca de água. Eu tinha pausado porque eu achei que tivesse... Achei não. Eu tinha falado errado. Faca. Mostra no mapa a localização dessa... Cabana de caça. Fica bem aqui, ó. Cabana de caça. 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 Pra lá, galera Às vezes aparece um evento De salvar uns sobreviventes Por isso que eu fui até lá Como não apareceu, eu voltei pra cá Aqui tem alguns loots É médio? Se for médio, não, é difícil Opa, pra direita Sai do lugar Isso Ah, nível 2 Peça nível 2 É o que já está no meu carro Vou pegar só a grana Vou meter o pé Não preciso pegar os itens mastigáveis Vou pegar só os itens que estão aqui dentro Escafetação, item valioso, que é o café Porque eu vou interagir Nesse No objetivo dessa missão E vai rolar uma cena E a minha vitalidade vai encher automaticamente O caminho, galera É pra lá Sem que eu corto o atalho por aqui Suba Suba O caminho é pra ter vindo por ali Por essa trilha aqui Mas ia dar uma volta do caramba Ia demorar mais Por isso que eu cortei Esse atalho Escalando Essas rochas Eu poderia também Subir por ali Mas vai chegar o momento Que o meu gancho Vai esgotar E aí não vou ter como Usá-lo E vou acabar Caindo Me estabacando E morrendo Se eu estivesse usando O meu outro save Que tem o gancho Infinito Aí eu iria de boa Veja, galera Que aqui no chão Não tem nada Mas assim Que acabar A cena Que vai rolar já já Eu vou voltar aqui E aqui Onde Que vocês Estão vendo Não tem nada Vai aparecer uma caixa Com uma pintura Do bugre Já já Eu vou mostrar pra vocês Já já Vocês irão ver E agora sim A cena Primeiro encontro Com a madre Macam 7-1 O que fizeram com você Me mostraram O erro Dos meus caminhos Eles abriram Meus olhos Para a verdade Me agarram A luz Ah, que merda Falando em fanatismo A fumaça, galera A fumaça, galera Madre abraçada pelo vento Em ti confiamos Tinha mostrado E falado sobre ela Madre radiante com graça Vem a nós Madre radiante com graça Vem a nós Crianças do sol Crianças do sol Aceitam a mágima da madre E sigam o seu caminho Pelo seu sofrimento A madre vos agradece Peraí, peraí O que é isso? A madre é fita 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 Aceite-me. Isso... não pode estar acontecendo. Você é uma prática. O seu destino e o meu estão entrelaçados. Isso... não pode estar acontecendo. Não pode! Acredite em mim, como eu acredito em você. Quem é você? Já anoiteceu. Um avião vindo. Os irmãos Neb e Lloyd. Olha, galera. Cadê o relógio no pulso? Dessa skin? Não tem. Olha, galera. A pintura. A pintura do Bugri. Estou feliz que tivemos a chance de nos encontrar, Kyle. Entendo que ainda esteja... confuso. Pintura da Madre. Não se preocupe. É assim na primeira vez. O transe dura por algumas horas. Transe? Então... O mordedor não me atacou. Foi tudo um sonho? O mordedor era real. Mas não tente fazer isso de novo. Você não está mais protegido pela Áurea da Madre. Contudo, sua alma e seu sangue foram limpos. Sua resistência para o vírus vai durar enquanto você estiver no caminho certo. Coloque a sua fé na Madre. Continue o que começou e todas as suas dúvidas serão respondidas. Entraremos em contato. Não tinha como correr e nem pular. Agora tem como. Acabou o diabo com esse cara. Com esse ele sem rosto. Lina, vamos lá. Lina! Caio! Caio! Lina, graças a Deus. Escuta. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas... Eu estou imune. Eu a vi. A Madre. Ela falou comigo. Eu estava num tipo de transe. E os zumbis, eles não me notaram. Lina! Olá! Até que fim! Pô! Tinha desaparecido a opção para poder agarrar a tirolesa. Aí eu apertei o botão sequer aqui do gancho e fui. Fusei o gancho e está para trás. Não fui lá no carro lá. Não, galera. Porque vai demorar. Prefiro pegar essa tirolesa. E voltar para a área segura que eu acabei de liberar. O negócio é enxergar aqui. Está escuro. Enxergar onde está o lago. Para poder cair no lago. E não cair na água. Oh! Caí pertinho. Perto aqui. Da terra, das pedras aqui. Quase morri. Caiu automaticamente. Eu queria ter apertado o botão antes para poder soltar a tirolesa e cair no meio do lago. Mas a gente não tinha como ver. Escureceu. Ai! Só ser visto por volátil ou não. Volátil ou não. A entrada e saída é só por aqui possível? Por o telhado da casa? Agora tem o vendedor. Vender essas árvores. Cabo de força. Revolver. O uso de arma barulhenta no pesadelo. Vem para os itens de captação. É o que eu estou fazendo e já estou comprando. Sou a besta. Vender também os itens valiosos. Se não fosse você. Deu uma olhada na minha mercadoria, visitante. Não quero nem pensar no que teria acontecido. Vou aproveitar e pegar as armas que eu tinha colocado antes no estoque. Poder vender elas depois. Lembrei. Geralmente eu esqueço. Esse machado é o quê? Não, o vento já está cheio. Deu uma olhada na minha mercadoria, visitante. Graças a Madre por te enviar. Pronto. Já estou perto de chegar. E um milhão. Em grana. Cadê a opção de entrar em coisa de novo e isso? Vou chegar agora? Não. 999 mil. 298. Galera, para vocês que acompanham minhas gameplays. Desde o início que eu criei esse save game do zero. Nessa dificuldade, pesadelo. Desde a campanha principal do jogo. Mais um mal educado. Vou poder interromper o que eu estava falando. Chamar o bug, né? Recuperar ele. Chamar, né? Como se fosse um ser humano. Agora tem que reabastecê-lo. É, eu vi quando ele estava caindo. Ah! Seria bom chegar se há sobreviventes. Talvez tenha alguém de fora da quarentena. Não! Passa a missão secundária não, porque apagaram o termo. Não está aceitado. Já estou com as minhas pretensões. Não! 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 Antes, galera Do Jazzy entrar em contato aqui pelo rádio com o Crane Estava falando uma coisa pra vocês Aí ele entrou em contato, me interrompeu Acabei esquecendo, ó, hein, vou lá, tipo de viver E eu esqueci, galera Se eu lembrar, eu volto a falar Acabar dando de cá com algum bolático Essa casa aqui, acho que é pra lutear Acabar dando de cá A gente entrou dali Não, me viu Se acha, fruto Seu carro tá muito ruim pra poder escapar dos volados Vou curar logo Nível 2 já Ai, bati nas pedras Ai, sai do carro Vamo fugir A pé Depois eu pego o carro A porrada que eu perdi Uma porrada só que o chifudo me deu Sai daí Ai Sai daqui, bunda rachada Vou acabar morrendo Nível 3 já De perseguição Ai, entra aí Quero me esconder Ai, quero sair da porta Casa não Quero me esconder Que bosta Abandonei o bugre Da pra trás Se eu não tivesse feito isso Teria morrido O bugre tá fracão Lento Que nem uma tartaruga Quer eu morrer não Perder meus pontos Xp's Que eu acumulei até agora Se eu morrer Morri Fazer o que? Mas se eu puder evitar Melhor ainda Bateria da lanterna Não é pra tu ficar Na moral Já não basta As baterias As pilhas Recarregáveis Melhor dizendo Do meu controle Que não ficaram na moral Descarregaram Agora a bateria Da lanterna Quero te carregar Também Ah, mete o pé Mete Eu tô dentro da casa Ali Dentro da cabana Aqui, galera Pra essa janela Aqui tem Uma submetralhadora Se não me engano Aqui tem Molotovs Eu chamo de Molotovs Molotovs Itens valiosos Aqui está Submetralhadora Munições dela Mas eu não uso Mais itens valiosos E aqui E aqui Essa caixa Também de Itens valiosos Ou de Incrementos Um campeão E um duelista Mostrar no mapa Galera A localização Desse quarto Aqui Até agachar Pra nenhum volátil Me ver Fica bem aqui Tem essa colônia De volátil Aqui Acho que eu vou lá Depois Depois? Já Já Aqui, galera Tem como interagir Com esse poço Abrir aqui 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 dentro Tem essa caixa Aqui E mais itens Valiosos Escondidos Alguém Escondeu E eu Achei Vou mostrar No mapa A locação Desse poço Ele fica bem aqui Praticamente do lado Literalmente do lado De onde Eu tinha mostrado Pra vocês antes Eu tô Luteando aqui Pra poder Sobreviver A noite Já que é Meio que Impossível Usar O meu bugre Melhor dizendo Pilotar O meu bugre Se eu estivesse Com peças melhores Eu conseguiria jogar A noite Com ele Numa boa Tem que liberar A habilidade Para liberar A armadilha Da luz UV Não é bem uma armadilha não É uma defesa É normal É normal Difícil Médio Normal Arrombou nada Ó o vazio No alto dessa caixa D'água Também tem arma Espingarda Pintada De nível Violeta Kit Médico Militar Tem como subir No alto dessa caixa D'água Não tem como entrar É fechada Tem umas que são abertas Aí tem como entrar E pegar mais loot Lá dentro Deu um volagem Por perto Tem que manter perto Do meu bugre Do veículo E também Do airdrop Poder não Sumir Vai dar já Já são 5h22 Da manhã Vai dar já 5h30 Ai Volátil O airdrop Ele fica Quando ele vem A noite Ele fica Até as 6h30 Da manhã No dia seguinte Essa iluminação É o farol Do meu carro? Ai Fui visto Bagação Vem pra cá não Ai Me envio Mete pé Cai na água Vaza Ai Tomei a cuspida Isso tira muito dano Me curar Como que ela morre não Ai Lá vem eles Ai Sobrevivi Sobrevivi Galera Vem aqui Agora Matei um Ai Outro Passou por mim Aqui Ai Não tinha visto Se eu ter ele matado Matei Justamente Mais difícil O chifrudo O roxão Durante o dia Vocês são fracotes Né Já a noite Vocês são Uma peste De matar Ah Brutão Tem pouco tempo Pra poder te matar Não O herdropa Vai sumir Já morreu Que beleza Isso Dança No choquinho São que horas 6 e 17 Até 6 e meia Como eu tinha falado antes As caixas do herdropa Se quiser drop Vão ficar ali disponível Aqui estão elas Prefiro labaredas Tem 10 só Apesar que eu tenho Do Zaid Aqui ainda no meu inventário Ah Vou gastar essa bagaça aqui Não uso Molotov Não uso Constantemente É A iluminação É justamente O farol do meu carro Que é a iluminação Que tinha achado É Tem que resetar Meu carro aqui Que tá preso ali na rocha Na pedra ali Pronto Resetei Não Não bate na arva Não Não bate na árvore Ah Demolito Demolito Tá Atropelou Atropelou meu carro Toma Tenta bancar o E-Hook Não Ai Não deu pra me esquivar Dessa vez Vou morrer Se ele vier na corrida E me acertar Vou morrer Morri Ah Pulou pra trás Pulou normalmente Não esquivou Mas deixa pra lá Perdi meus pontos XP's Galera Ai Que decepção Que bosta Ela zerou meus pontos XP's Que tá Tinha passado a metade Eu esquivei Mas não esquivou Essa bosta Cara Porra Brincadeira não Morri por causa Do erro aqui Do controle Não esquivou Agora essa bosta Esquiva Fazer o que né Não adianta nada Ficar com raiva Tá cuspidou Vou te contar Minha raiva em você Toma Não morreram Ah tá Morreram Difícil ou muito difícil Acho que é muito difícil É Muito difícil Ah Na trave Suicida Que bosta Velho Morrer de novo Não Esse não é uma peça Decente agora No carro Turbo De novo Acho que é o terceiro Turbo Que eu pego Olá Não te atropela não Vamos Acho que era um suicida Que tava parado Tinha que bater na árvore Tinha que bater na árvore Tanto espaço Pra poder passar Tinha que bater na árvore Olá Esse zumbi aqui Também é altão Porém Também teve que Subir o andar Poder matá-lo Apagá-lo Vamos placing Que sabe Baixo Bixo De Oh, Gil. Não! Líquido tóxico. Ué, voltei pro meu caminho. Imposta. Vai pra cá que eu queria vim. Ai! Até agora. Não peguei nenhum item de cavitação sintético. De tão difícil que essa... Bagaça. É a de pegá-lo. Ou de aparecer. Não peguei nenhum item de cavitação. E olha lá, o bagulho que tá rolando ali, virou meu carro E vai rolando, e vão rolando E vai rolando, e vai rolando, e vai rolando Faz bater no carro, tá virando ele, tem que me curar Vai, usa o gancho Venho Pragas Toma choquinho E a bossa, seja finalizada no choquinho Toma trouxa Não deu tempo de me curar Esses dois bagulhos galera, vagões, tem uma caixa branca de arma em cada um deles Nesse vagão aqui, e no outro, que está ali Aqui está a primeira caixa branca de arma Mostrar a locação desse vagão Fica bem aqui Eu tinha fechado essa água aqui já Arrombamento é médio E aqui está a segunda caixa branca de arma A faca Ai, já estava no mapa já Já tinha esquecido E aqui fica A locação do segundo Vagão de trem Com a segunda caixa branca de arma Tem nenhum zumbigo por aqui perto Por aqui por perto, né Eu aproveito para poder arrombar Essa via trupe Para poder pegar algum elemento bom Mas não veio Veio só carteira Que miséria Aqui já não dá para arrombar, tem vários zumbis Olha lá Eu não vou parar para poder arrombar essa banda polícia Já tinha arrombado essa banda polícia Sai do carro, não sou motorista de aplicativo não Os carros aqui também se respawnaram Olha lá Eu tinha arrombado aquela banda polícia também A banda polícia E o carro se andando à polícia Deixa eu estacionar meu carro aqui, deixa 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 Ai, atravessei o teto ali do bagulho Da garagem Toma Toma também Toma E toma de novo Trouxas Fracotes Vender as armas que eu peguei? Incremento com louço Não vou comprar não Nível 1 De durabilidade Medir também os itens valiosos Os melhores equipamentos aqui É mesmo? Eu esqueci de usar esse maior torpe Esses três que eu peguei Vou pegar esse cartão aqui Cartão militar com ele Que mensagem estranha, Jazir Eu não quis entrar em detalhes pelo rádio Mas é o seguinte Um dos homens da cidade Acabou de morrer envenenado pela água Sinto muito por isso Sim Todos sentimos Ele era um militar E disse pra gente doar as posses dele A única coisa que temos é o cartão dele Mas não sei para que serve Isso é um cartão militar Ele abre qualquer coisa com uma trava militar Se estiver autorizado Ou então aqui está Fique com ele Talvez te ajude Além disso A gente nem saberia o que procurar Obrigado, Jazir Vou só pegar o cartão Pronto Esse cartão, galera Não tem como Usá-lo agora Só vou usá-lo mais pra frente Outra pessoa desaparecida Mais missões secundárias Não tem como Galera, Jazir Qual é a dessa coleção de armas? Ah, sim É algo que eu já queria ter resolvido há um tempo Tinha um cara que vivia na cidade Adam Era um pouco excêntrico Mas todo mundo gostava dele Especialmente quando ficava bêbado Bom, ele tinha uma grande coleção de armas Era famoso por isso E era ótimo no tiro com seus revólveres Mas quando ele começou a ficar velho Ele se tornou paranoico achando que alguém ia roubá-lo Dizem que quando ele morreu A casa estava completamente vazia Não tinha arma alguma Tá, mas Como esse sabre entra na equação? Ah, o Adam era habilidoso Anos atrás Ele pegou o sabre do meu avô E não teve jeito de eu convencer ele a devolver Só espero que se ele tiver escondido as outras armas Ele tenha guardado junto Como eu tinha... Ia falar, galera Não tem como Usar esse cartão agora Porque ele É usado Para pegar Os 5 projetos Lendários 5 melhores Melhores Lendários não Os 5 Projetos Dourados Para criar As 5 melhores peças Do Bugri Mais pra frente Irei pegá-los Eu demorei a aceitar essa missão secundária Porque eu pensei que ele O personagem Ia falar de novo Com esse coroa O Jazir E aí me interromper mais uma vez Ô Jazir, eu tenho que perguntar Por que você quer fígados de fugitivos? Aqueles fugitivos nojentos Eles continuam violando as sepulturas de nossos entes queridos Eles devoram corpos que deviam estar descansando em paz Tá bom, mas os fígados? Pelo amor de Deus, não te ensinam nada na cidade, não? É por causa do cheiro Dá pra usar mais da mesma espécie São os ferúferosmo... Feromônios? Isso, foi o que eu disse Será que você podia usar pra afastá-los? Isso que eu quis dizer Você aprende rápido, garoto Tá, então esses fugitivos são atraídos por corpos frescos que vocês expõem ao vento Sim Se você vir um fugitivo, atropele ele com seu carro, ok? Isso seria ótimo E lembre-se dos fígados Jazeera Não tem medo que esses bandidos que invadiram a fazenda do Erkan Façam de vocês o próximo alvo? Aqui podemos lidar com eles, mas não somos soldados Não vou mandar gente pra morrer lá fora Bom, seu conjunto de habilidades pode ser útil nesse caso Converse com a Esg Ela vai te explicar o tipo de escória com que estamos lidando E tente encontrar o Polat também Ele trabalhava na fazenda de Erkan Talvez ele também tenha algo útil a te dizer Tem mais nenhuma missão secundária? Deixa eu ver se tem por aqui perto Alguma pessoa desaparecida? Não Não Aqui Tem Não Tinha falado galera que ia Quando eu falei que ia depois Nessa colônia aqui De Volatas Pra poder destruir Eu ia Mas não nessa gameplay Lugar inexplorado Vai ter que falar com o Jazir de novo Todos nós vimos A madre te aceitou como discípulo Então nós devemos te aceitar em nossa comunidade também Você agora é bem vindo entre as crianças do sol Obrigado Jazir Mas essa é a fala Da missão primária Eu quero falar com ele Com a missão secundária Ao contrário galera da Campanha principal Aqui na campanha Dessa DLC Tem Fallen É necessário Fazer missões secundárias Poder avançar Nas missões primárias Para que elas possam aparecer E avançar Na história Fazer Fazer essa aqui Lázaro Aqui perto Essa aqui que eu queria interagir com Com o Jazir Pergunte o Jazir Ah qual foi? Não tem como perguntar aí Olha lá Objetivo Pergunte a Jazir Sobre os detalhes Mas na verdade tem que falar com O Polar Se não me engano é ele E a filha do Jazir Que é a Ezgi Vou falar com o Polar Que ele está aqui Acho que é Polar Correta, sei lá O Polar Estou pensando em ir para a fazenda do Erkan Está maluco senhor É suicídio É isso eu decido amigo Além do mais os bandidos devem atacar esse lugar logo Deixe tentarem Depois do que fizeram a garota Não vamos aliviar para o lado deles Se você acha por que esperar Por que não nos vingarmos agora Não banque o Todo Poderoso comigo senhor Nós estamos irritados É verdade Mas ninguém aqui está louco Você quer se matar? Acho que posso lidar com os bandidos armados Soube que tem uma dica para mim Jazir falou que trabalhou na fazenda Trabalhar lá trabalhei É verdade Se você quiser mesmo ir lá Segue o muro E vá para o leste da entrada Tem um buraco naquele muro alto Acho que você poderia usar para entrar Deixa comigo Agora eu senti que falar com a Ezgi Ezgi Ezgi, estive... Essa... É a filha do Erkan, não é? Não, não é ela É o que restou dela Ela foi a pessoa mais feliz que eu já conheci Mas agora... Desculpe, mas... Ela está... Consciente, né? Consciente, sim Mas quanto mais tempo ela fica lá Mais eu sinto que ela não quer mais viver Quando ela ainda falava Me disse que machucavam ela E a mãe Eles deram um tiro na cara do irmão dela Com ela assistindo Eu vou cuidar disso Não vou machucar mais ninguém Ah, é claro Desculpe, é que eu já ouvi isso muitas vezes antes Mas não no Crane Só no balanço Apareceu um evento ali? Mas não sei se eu vou até lá não Apesar que é aqui perto Aí tem um fugitivo A 120 metros daqui Menos Pra me camuflar Aparece um zumbi Quando você precisa de um Agora tem vários Só quero um Positivo acaba fugindo Algumas pessoas Que separam um fenômeno estranho Em um campo Entre duas pontes Perto da Bahia Nós gostaríamos que você investigasse isso E que resolvesse a questão rapidamente Isso é muito, muito 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 Meu irmão gêmeo Me matou antes Não vai me matar não Perdeu o capacete Ainda não Perdeu agora Vem na corrida Aí Vou morrer por um segundo Demolidor Mas se cura Não De novo não Sei que você foi o segundo que morreu Também na corrida Também na corrida Agora sim Me camuflei Botei Botei esse suic Eu ia falar suicida Esse fugitivo Para de correr 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 por causa do barulho do carro Pelo Meio Pega De graça Meu carro está lentão Quase mais devagado Que o Fugitivo Não posso usar o nido de direção Não posso usar o nido de direção Sai bruto da frente Olha aqui Olha aqui Atropela ele Que isso? Tá bugado Toma Tá bugado ele Peguei Me curar De novo Já tem duas peças do carro ferradas Depois eu vejo isso Corra Corra Fugitivo Corra Ué São quantas peças Que tem que pegar Ah tá Case fugitivo Já cacei Por isso que eu fiquei na dúvida Se tinha que caçar de novo Jazeiro eu consegui seu fígado de fugitivo Ah que merda você está fazendo Afaste-se de mim com esse fedor Tem um barril atrás do celeiro Coloca isso lá Deixa comigo Coroa resmungado Resmungão Meu Deus que cheiro Ok Tá no barril Obrigado E por favor Se pegar mais Apenas coloque no barril Aquele cheiro é insuportável Continuar nessa aqui Lázaro Eu tenho que trocar Reparar Ah não Quero reparar não Quero ver se eu consigo chegar Com o bug Até o vendedor Que vende peças Vai lá Com peças Níveis 3 Ateu de suicida ali Ah Eu cismei foi uma suicida Que bosta Fugitivo Positivo Escapou Eu não ia até ele Ah qual foi Meu carro está ferrado O negócio Os virais É aqui nessa casa do lado direito Tem que ir Eu me afastei Para os caras não me virem Tô perto Subi de nível Sai da frente Entregar para o Hassan Os dois airdropes Que eu peguei Tem alguma coisa para mim parceiro? Valeu Tudo ajuda um pouco Ué? Eu ganhei pontos De lenda não? Foi só de confiança? Confiança? Eu não apareço Se eu ganhei pontos de XP De lenda Isso Morreu Vendedor Das peças dos carros Das peças do carro Isso está para cá Não para de aparecer um suicidas Agora sim Falei certo Suicidas Vou eu também Vou sair do carro aqui Já vou descer por aqui mesmo Por esse Porsche Encontrei mais coisas bacanas Naquela minha cabana Quer ver? Quero sim Quero peças Com níveis superiores Opa Níveis 5 Motor Tração Freio Comprei Encontrei mais coisas bacanas Naquela minha cabana Quer ver? Vou vender aqui Tem um monte Aqui tem 3 Turbos Níveis 3 Vender todos os níveis Azuis Verdes Não combustível não Vou usar primeiro os níveis Violeta Que é nível 4 Você ainda não viu tudo que eu tenho por aqui garoto Tem tração e suspensão Suspensão turbo Você ainda não viu tudo que eu tenho por aqui garoto Eu tô vendo sua besta Vou dormir Vou dormir Poder renovar Dormir de novo Faz O que eu preciso cumprir agora? Motor, tração e freio Turbo Turbo E suspensão É isso? Você não vai acreditar no que eu descobri Motor, tração, freio, suspensão Freio, suspensão e turbo Isso aí Mesma coisa com Nível 4 Que é violeta Os laranjas Nível 5 Já comprei Tração, suspensão, turbo Motor, freio Você ainda não viu tudo que eu tenho por aqui garoto Pronto, certinho Vou colocar agora as peças níveis 4 Que são os violetas Depois vou colocar aí Os laranjas Que são os níveis 5 E quando eu pegar os projetos Para craftar os níveis 6 Que são dourados Aí eu colocarei Laranja 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 Pronto Agora vou vender Os níveis verdes Agarra Você não vai acreditar no que eu descobri Os níveis verdes Que são os níveis az... Verdes... É... Nível 2 Pronto Pronto Agora o carro Deu uma melhorada Um pouco mais veloz Que estava Eu venho aqui no mapa Subiu o nível D Motorista Viragem frontal Farose... Farose UV É isso aqui que eu preciso Pessoa desaparecida Ah, tá pra cá Ah, tá pra cá Vou liberar a sala de segura aqui E vou lá Que é uma pessoa Desaparecida Uma pessoa ... Sai da frente! Isso! Fica aí no meu carro! Deixa eu subir por água! Me bate não! Espera aí tua vez de morrer! Toma! Toma! Ai que delícia! Perdeu o crânio! Ai! Ainda tomou choquinho lá! Tava delitado ali! Os zumbis fingiam que estava morto! Também tomou choquinho! Tem como abrir esse armário? Ficam aí fora! Ficam! Vocês não entram aqui! Mais dois ali! Duas latas de alumínio! O mesmo armário! Tô aí não Brutão! Atravessou a grade galera! Eles não entram aqui não! Ai! Destruiu o crânio dele! Não não! Brutão! Aqui galera! O viral atravessou aqui a grade! Tô aí não Brutão! Vem cá! Antes que você me atrapalhe! Vem cá! Cheguei o crânio dele também! Toma! Por que não pulou? Pula! Isso! Que droga! Toma! Aqui atravessou galera! A grade! Mais uma viral! Bagaça do escambau! Vamos morrer! Vem cá! O desgraçada! Já que entrou no bug fez você atravessar! Me bate não Brutão! Acabar com a raça dela! Isso aí! Volta aqui, arma É pra ele Ai, que isso Ai Que lindo, galera, vocês viram Que arma foi Ah, ele voltou What the fuck, galera, que Tá bugado Que isso Eu nunca vi um bruto fazer isso, galera Ele perdeu a arma E me deu um socão What the fuck, galera Tá bugado Ele arrastou ali a arma Será que a arma não tá na mão dele Ai, tá fingindo que tá dormindo Bugou, galera Ai, toma Vai levantar de novo Agora sim, galera Ai, que bug inédito, galera Galera, depois desse bug Inédito que eu presenciei agora E vocês presenciaram junto comigo Vou aproveitar e vou encerrar Essa game play Voltarei em breve Com a continuação dela Até lá